E aí pessoal, comigo novamente mais um vídeo. Vamos continuar aqui então com a história do GTA V no modo história. Estamos com o Michael. Vamos fazer a missão aqui do Solomon. No último vídeo o Franklin salvou o Michael. E o Michael pediu para o Franklin se cuidar porque o Trevor poderia ir atrás dele. Mas o Franklin deixou claro que o problema não é com o Franklin e sim com o Michael. Então eu acredito que a gente já está aproximando do fim do game porque as coisas já começaram a ficar complicadas. E aí a gente vai meio que tacar o... Eu quero meu carro. Eu tento... 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 Ele é bem simples. É só matar o... Cara... Vamos ver o que vai acontecer. Se acabar assim, a gente faz uma outra missão. Sim, claro, eu vou estar logo aqui. Vem! 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 Obrigada, obrigada, obrigada. Parece que talvez eu estou cortado pelo negócio de filmes, depois de tudo, hein? Meu amigo, você é um cara sentimental, com zero treinamento artístico e nada interessante para dizer. Eu diria que você é desqualificado. De qualquer forma, escutem-se e olhem para... ... isso. Oh... Oh... Fucking A. Parece bom, não é? Parece que eu finalmente fiz algo com minha vida. Na verdade, fiz algo. Um filme. Um filme. Bem-vindo para o negócio. Nada do que acredita que nunca se sentirá bem real de novo. Ha, ha, ha. Ok, Michael, vamos lá. Deixa eu te mostrar algumas rushes. Eu acho que você vai gostar, mas seria ótimo ouvir suas notas. Ei, garoto. Eu só queria te dizer. Eu estou finalmente fazendo algo com minha vida. Estou fazendo um filme. Um filme real. Fala-me. É isso. Como a missão é rápida. Vamos fazer outra missão, vamos entrar então o Lester. Ele mandou mensagem falando que o pessoal do FIB queria falar com a gente. Então a gente vai lá rapidão Chegamos aqui então, né, no Lester Vamos ver qual que é a missão do... A treta do FBI O que está acontecendo? Oh, só gostando de fazer um pouco de trabalho Olha, estamos começando a fazer algo realmente, realmente ruim Então eu preciso me apresentar como um magnético de textil Então você não está fazendo nada? Nada parece mais suspicioso em América do que alguém que está preparado para fazer algo Jesus O que é você? Oh, pôs aqui, Trevor Estamos tendo alguns problemas Brad E aí, o que mais? Então, de qualquer forma, o Depositorio União está em contato até agora Não pode fazer isso sem ele, especialmente agora que ele sabe Obrigado por que vocês estão aqui, você só? Davy, onde está seu irmão, Steve? Ele está no caminho para cima Sim, eles estão aqui Escute, a coisa está começando a tocar a fã Nossas vidas juntos tem sido nada só uma série de fãs e fãs Davy, eu já ouviu isso tudo antes Não assim você não tem Ele te abriu? Ah, sim, ele tem Ele nos disse que se faz o que você diz Então juntos nós podemos Take down the big bad wolf That is government corruption Sim, e se você não Nós todos irão frio Porque a agência está em contato Eu até tenho alguns fãs no nosso próprio tribunal que estão questionando Minhas metodas Eu acho que eu sou um lixo Um cheiro Algum tipo de matéria e um fãs Então? Então, há algumas... Ah, evidência E eu preciso de vocês para descobrir o que eles sabem Ok, então o que? Você quer que você tenha aqui para hackar o sistema e limpar isso tudo? Não, 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 isso não vai funcionar A única maneira de acessá-lo é através dos seus bairros Fãs me Michael Você vai me fazer um grande favor E se você fizer isso Eu vou garantir que todos os seus fãs estão deslizados Eu te prometo Ei! É a última coisa que nós fazemos E nós estamos terminados Perfeito Claro Eu sou um homem de minhas palavras Dave, vamos lá Vamos lá, Lester, vamos lá Boa sorte, garoto De novo, a gente vai ser passada a perna pelo pessoal do FIB Vamos no prédio lá Então, você tem uma ideia de como nós fazemos isso? Scopar isso? Não realmente, mas eu pensei que nós começamos a encontrar um caminho para o bairro Nós vamos para o parque? Não, 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 estamos esperando para alguém sair de fora A janitor Ok, e como isso vai nos levar? Bom, os janitoris estão todos em contratos de tempos de tempos E eles ficam deslizados quando o bairro vai Ou eles pedem um dia para o bairro Então, nós encontramos um de esses caras Nós nos tornamos, e isso é o nosso fim Ok E eles são um particular? I'm in the temp company's database right now Found a guy about to clock off Look at the file here Let me see Harvey Molina, license plate 83QSL722 And we'll follow him and see what we think There she is Stay behind him, but don't let him see you O que vai acontecer quando esse cara chegará onde ele vai? Ele vai pegar o seu pacote de severance. Eu não posso dizer se isso é algo louco. Ele está levando. Descubra o caminho da rua. Descubra o caminho da rua. Descubra o caminho da rua. Oh, e seu ID. O que está lá? Oh, e o Harvey. Eu provavelmente não preciso dizer isso. Mas você não joga bola? Eu vou ser forçado a fazer algo que eu realmente não quero fazer. Enfim da sua cerveja. Ameaçamos o cara e ameaçamos ele ainda. Ameaçamos o cara e ameaçamos. Ameaçamos o cara e ameaçamos. Um milhão de milhares de segurança de governo. Milhões? Eles ganham tanto? Contratos de governo. Licença para roubar. Uau. Estamos no errado negócio. Não? Nós apenas tomamos os erros contrários. Ah, ele já está aqui. O cara do Franklin douradão. Top. Já vou deixar para vocês pedirem... Já vou pedir para vocês deixarem o like, né? E a inscrição no canal. Que isso ajuda bastante o crescimento do canal. Temos também uma outra série de Tacoma que já foi finalizado. E a série do COD Modern Warfare 2, que é o remasterizado. Que está muito legal também. Vou deixar o link daí no final do vídeo. Aí vocês podem desfrutar da série do True Show. E aí vocês vão desfrutar da série do outro lado. Obrigado. Nós precisamos descobrir algo sobre esse FIB building. A fortaleza ou a way in. A próxima vez que eu encontrei um destino, totalmente delusional, highly corrupto governo agente, espero que ele seja um bom. Man, eu não vou para essa mosaça por mim. Não, não, não. Não está indo para nós. Nós precisamos fazer um recon. Nós precisamos um pouco mais de informação. Shea. Eu precisamos os planos arquitetais. Mas eles não estão online em qualquer lugar. Então eu vou precisar de papel. Agora, o nome do arquiteto é Chip Peterson. Essa foi a sua primeira grande comissão. E o ofício está em Baclot City. Ok. Franklin, você vai falar por um pouco e depois vamos falar. Ok, filho. Eu tenho você. Provavelmente não me assustou. Ah, bem, bem, bem. Então é isso. Acho que essa missão vai acabar por aqui. É. Eu vou então fazer a missão com o Franklin, que é... Não. Não vai aparecer a missão ainda com o Franklin. A próxima missão é com o Michael. Eu vou intenso encerrar esse vídeo por aqui. Como a história provavelmente é diferente. Como não é por parte do golpe do FBI. É uma outra parte da história. Só que com o Michael, né. A gente vai deixar daí para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. É isso. Valeu. Falou. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.